Antes que ele te formasse No ventre da sua mãe No ventre da sua mãe Ele te conheceu E propôs de dor Lá no Parasí Ele te chamou Ele te escolheu Te justificou Te glorificou E te amou primeiro E te amou primeiro Por isso podes cantar Te amo Te amou 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 Em seu lugar Por amor Por amor a si Por amor a si Mesmo falhando Mesmo tropezando Ele te amou 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 Te amou Te amou Te amou Te amou Te amou Oh, 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 oh Oh, 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 oh